Fala, galerinha! Estamos aí hoje com um vídeo muito importante, muito interessante e muito necessário também. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, beleza? Gente, aqui, na hora que eu tô gravando esse vídeo, são 2 horas e 25, né? 2h25 da manhã. Se por acaso eu bacilar em alguma coisa, me perdoem, coloquem nos comentários que eu refaço. Mas eu fiz e refiz e deu mais ou menos isso aqui mesmo. Então, a gente vai falar a verdade que eu nunca vi sendo falada, né? Eu nunca vi um vídeo sobre isso e resolvi fazer esse vídeo, né? Da verdade, da verdade, 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 verdade mesmo. Gente, a gente tem que saber o que é preciso mesmo pro Shiba Inu chegar a 1 centavo de dólar, pra gente entender qual é a caminhada. Hoje, segundo o CoinMarketCap, o MarketCap de Shiba Inu é de R$ 26.466.439.000. Esse é o MarketCap de Shiba Inu hoje. Ele deve atualizar aí amanhã, quando vocês verem o vídeo. O Mark... o... aí o que acontece? O MarketCap, gente, é igual ao preço unitário vezes a quantidade de tokens. Então, hoje você tem aqui, ó, o preço de Shiba Inu hoje, certo? Que é 0,00002647. E você vai multiplicar pela quantidade de tokens que você tem hoje, o supply de Shiba Inu, que seria um 4 trilhão. Fazendo isso, você vai chegar ali no MarketCap ali de Shiba Inu hoje. Então, esse aqui é o MarketCap aí de Shiba Inu. Aí eu fui fazendo os cálculos, né? E eu cheguei aqui, mais ou menos aqui, eu coloquei um MarketCap fictício. Se vocês não sabem o que é fictício e depois os haters, alguém, sei lá, quiser pegar no meu pé nos comentários, aí eu abri o dicionário aqui, ó, fictício, gente. Em que há fingimento, ilusório, enganoso, aparente. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual que vai colocar. Vamos fingir. Fingir, pronto, fingir, ou aparentemente, mas eu vou colocar aqui fingir. Gente, vamos fingir que hoje chegamos ao MarketCap aí, o MarketCap de 35 bilhões, tá bom? Por que coloquei 35 bilhões? Eu não sei. Tava fazendo o que eu achei melhor foi colocar esses 35 bilhões. E digamos que chegou o MarketCap de 35 bilhões. Aí pá, subiu o MarketCap pra caramba e não mudou nada nos seus tokens. Continua a mesma quantidade de tokens, ou um pouquinho a menos só. Vai adiantar alguma coisa? Não. Você pode aumentar o MarketCap, mas se você não diminuir a sua quantidade de tokens, você vai continuar o Shiba Inu não valendo nada. Por quê? Porque tem uma grande oferta de tokens no mercado. Quanto mais você tem no mercado, se você tem os montes, então fica jogado por aí, valendo quase nada. Então você pode fazer MarketCap, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você não chega naquele um centavo que você quer, que é o seu sonho realizado. Os projetos ajudam? Sim, gente. Os projetos ajudam, os projetos valorizam. Pra você ver, tivemos valorização de 400%, entendeu? Nas últimas semanas, com compra de moedas aí de baleias, com tuitada de elamãs, que você vê a força que tem. Que mesmo não queimando uma quantidade boa aí de tokens, elas subiam. Então o que a gente precisa, gente? O principal, pra não depender disso tudo, porque teria que ser muita tuitada, teria que ser aí muito projeto, infinitos projetos, infinitas tuitadas, pra ela bater um centavo de dólar. Então, precisaríamos aí, gente, de queimar algo em torno de 996 trilhões e 500 bilhões de tokens. Vocês estão vendo? Pra chegar aí no supply necessário de 3 trilhões e 500 bilhões de tokens. Aí a gente ia pegar esse market cap aí, que é esse aqui, tá bom, gente? Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Market cap fictício. E dividir ele pelo supply necessário. Aí a gente chegaria nesse um centavo de dólar, tá? Então, qual é a certeza que a gente tem, digamos, pra que Shiba Inu bata um centavo de dólar? O que que nos dá mais certeza? Qual o caminho que seguiríamos pra fazer chegar sem depender de tuitada? Porque a gente não pode forçar o cara lá, o Elon Musk, a tuitar. A gente não pode depender só de projeto, porque por mais que tenha projeto, projeto, chega uma hora que não tem o que fazer, né? Então, o caminho seria queima de tokens. Então, o projeto, gente, que tem que começar é o projeto de queima de tokens, certo? Temos aquele projeto lá de queima de tokens, né? Dos tokens através do rename do NFT, certo? Então, fazendo aquela queima, já começa a ajudar, porque é melhor do que nada, certo? Então, isso aí, que tem que ser visado lá pela equipe, nós mesmos, da comunidade, podemos desenvolver aí um programa nosso de queima de tokens, entendeu? Porque se a cada compra que você fizer, você queimar determinada quantidade de tokens, isso aí vai forçar o preço de Shiba Inu subir com o tempo. Você queima e manda uma parte lá para a carteira morta. Mas isso aí teria que ser uma adesão geral. E depois eu vou explicar como que Shiba Inu vai fazer para pagar esse tanto de gente. Entendeu? Como que Shiba Inu vai dar conta. Mas o principal, gente, é... Deixa eu colocar aqui, que faltou um ezinho, né? Senão o pessoal vai me reclamar lá nos comentários. Seria a queima de tokens. O projeto de queima de tokens, Shiba Inu, seria o principal. Entendeu? Isso aqui é o principal. Aí eu até tinha colocado aqui em branco para vocês não verem. Moral da história. Queima de tokens. Porque você pode subir aí, Merck de Cap. Você vai ter que subir infinitamente o Merck de Cap. Entendeu? Capitalização de mercado aí de Shiba Inu. Se continuar com essa quantidade de tokens infinitos que tem aí no mercado. Eu falo infinitos, mas são um quatrilhão. É só um... Estou fazendo só uma comparação. Porque são muitos. Então, gente. O projeto principal que Shiba Inu precisa é um projeto de queima de tokens. Por quê? Porque a gente vai depender de tuitada? Beleza. Vamos depender porque sobe mesmo. Aí depende de projeto? Beleza, porque sobe um pouco. Aí o que vocês têm que levar em consideração? Aí vocês falam Dogecoin. Mas olha, Dogecoin foi lá em 2013, se eu não me engano, né? Que foi lançado Dogecoin. E estourou aí em 2021. Aí quando eu pego Shiba Inu e boto 2025 com um centavo de dólar. O pessoal só falta me espancar pelos comentários, né? Através dos comentários. Mas é uma verdade, gente. Shiba Inu é uma coisa para longo prazo. É um projeto que pode ser dito projeto novo. Mas que precisa ser bem amarradinho. Entendeu? Que a comunidade mesmo, os detentores aí. Não só os seus desenvolvedores tomem conta do projeto. Nós temos que tomar conta do projeto. Temos que pegar umas cabeças pensantes aí. Botar numa mesa. E falar, olha. A gente sabe que precisa de uma queima de tokens. O que a gente, nós como comunidade. Poderíamos fazer. Para acelerar essa queima de tokens. Quanto realmente precisaríamos de capital de mercado aí. Para alcançar. Com um X. De supply no mercado. Porque hoje temos um 4 milhão. E sabemos que com um 4 milhão o negócio vai demorar e demorar e demorar. Às vezes a gente morre. Depois vem os nossos filhos, nossos netos, né? Então, o que a gente vai fazer para poder melhorar aí a situação. E fazer com que Shiba Inu chegue a um centavo de dólar. Então, isso que a gente precisa. De cabeças pensantes. Sabemos que a moral da história é a queima de tokens. Agora, precisamos saber como que nós vamos conseguir fazer essa queima aqui. De 996 trilhões e 500 bilhões. Então, isso aqui também é fictício, gente. Estou fazendo. Eu coloquei um valor aí. Sei lá. Da minha cabeça. Para eu tentar mais ou menos entender qual é a situação de Shiba Inu. Entender o que é preciso. Entendeu? Porque vai valorizar os projetos. Vai, gente. A gente viu que valoriza. Subiu. Comeu alguns zeros. Entendeu? Mas, aí veio a tweetada. Ajudou a subir. Subiu. Aí veio a baleia comprando. Ajudou a subir. Subiu. Mas temos que cair naquele projeto de queima de tokens. Eu vou bater nessa tecla. Queima de tokens. Queima de tokens. Se cada um de nós que comprassemos Shiba Inu. Mandasse uma parte com a carteira morta. Para queimar. Shiba Inu. Subiria mais de pressa. Mas a gente teria, então, que trabalhar com um estatístico aí. Um matemático. Um cara bem safo. Para sentar todo mundo na mesa. Né? E vamos falar. Olha. Vamos criar um projeto aqui brasileiro. De queima de tokens de Shiba Inu. Como que nós poderíamos fazer isso? Aí a gente organizava. Fazia uma organização bem bonitinha. Para a gente conseguir chegar nessa queima de tokens necessária. Para alcançar um centavo de dólar. Que é esse aqui. Nosso sonho é realizado. Que é o March Cap Fictício. Multiplicado pelo Supply. Necessário. Que está aqui. Eu coloquei aqui do lado os nomes. Então, gente. A bom que agora vocês ficaram sabendo. Que o principal de tudo. São as queimas de tokens. Entendeu? Porque é a lei da oferta e da procura. Quanto menos você tem. E mais está sendo procurado. Maior é o valor. E quanto mais você tem. Aí você não tem tanta gente procurando. O que eu falo. Baseado na quantidade que tem aí de tokens. Então, o preço realmente. Ele tende a ser menor. Tende a ser mais baixo. Então, galera. Olha. Eu tentei me esforçar ao máximo. Por favor. Sejam compreensivos. Isso aqui são valores fictícios. Não leva então a sério. Gente. A ferro e fogo. Eu estou tentando passar uns cálculos. Estou tentando fazer uma coisa. Cara. Eu vivo Shiba Inu. O dia inteiro eu acordo pensando em Shiba Inu. Eu vou dormir pensando em Shiba Inu. Almoço pensando em Shiba Inu. É Shiba Inu. Um dia eu fui comprar um refrigerante aí. Que se chama Ituba Inu. Eu cheguei no mercado. Falei. Me veja um Shiba Inu, por favor. E o cara olhou para mim. Shiba Inu. Eu falei. Não. Desculpa. Desculpa moça. É um Ituba Inu. Não sei se vocês já tomaram Ituba Inu. Ituba Inu. Ituba Inu. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Eu estou empenhado aqui em a gente chegar a um centavo de dólar. E eu sei que a gente vai chegar. Então assistam os meus outros vídeos também. Tá. Que eu estou aqui gente. Para trazer a verdade para vocês. E quero trazer agora raciocínios. Fatores que levem realmente a gente na valorização de Shiba Inu. Tá bom. Então um abraço e até o próximo vídeo.